Atenção, um terremoto aconteceu na Bahia. Um tremor de terra foi registrado no dia 21 de setembro no município de Tanque Novo, no norte da Bahia. Os moradores relataram que paredes de casas ficaram rachadas, forros de gessos trincados e copos de vidro quebraram após a situação. Algo que chama a atenção é que não é só na Bahia que esses tremores vêm ocorrendo, mas temos relatos de terremotos ou pequenos tremores também. Em Caruaru, em Pernambuco, em Sete Lagoas, em Divinópolis, em Minas Gerais, no Rio Grande do Norte e também no Acre. Brasileiros estão preocupados após o devastador terremoto que atingiu Marrocos recentemente, causando a morte de mais de 2 mil pessoas. Afinal de contas, o que explica esses terremotos recentes no Brasil? É possível que algo parecido como o que ocorreu no Marrocos aconteça também por aqui? Quer saber a resposta? Então, vem comigo! Seja bem-vindo ao canal Tudo Sobre Geografia. Eu sou o professor Bruno Barros e aqui nós fazemos vídeos sobre acionomia, fenômenos da natureza e aulas de geografia. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, já se inscreve no canal e deixe o seu like para fortalecer a nossa comunidade educativa aqui no YouTube. Neste vídeo, vamos analisar os terremotos que vêm ocorrendo no Brasil e no mundo. Temos muito o que conversar e analisar no vídeo de hoje. Vamos inicialmente analisar relatos de terremotos recentes na Bahia, na cidade de Tanque Novo, no norte da Bahia. E também vamos falar sobre outros, como os que ocorreram em Caruaru, em Pernambuco, em Minas Gerais e também no Acre. Em seguida, vamos analisar as causas de tais terremotos no Brasil, com uma explicação bem detalhada sobre as falhas geológicas no país. Vamos entender onde elas estão localizadas e como elas funcionam. Então, vai ser um vídeo bem completo que vale a pena você assistir até o final. Muita gente nova tem chegado por aqui neste canal. Sejam bem-vindos, viu? Se inscreva, pois mais conteúdos assim estão sendo produzidos. E já comenta aí se você tem medo que um forte terremoto ocorra aqui no Brasil. Você acha possível um terremoto de grande intensidade atingir o Brasil? Comenta aí, pois a sua opinião é sempre muito importante. Vamos começar então analisando o recente terremoto aqui no Brasil, no estado da Bahia. Um tremor de terra foi registrado nesta quinta-feira, dia 21 de setembro, no município de Tanque Novo, no norte da Bahia. Os moradores relataram que paredes e casas ficaram rachadas, porros de gesso trincados e copos de vidro quebraram após a situação. De acordo com os moradores, o tremor de terra aconteceu por volta das quatro e meia da manhã e foi sentido por pessoas que moram no centro da cidade e na zona rural. Ninguém ficou ferido, ainda bem. O tremor de terra foi registrado pelas estações sismográficas operadas e mantidas pelo Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A magnitude preliminar do evento sísmico foi calculada em 3,2 graus na escala Richter. Em agosto, a cidade de Jaguarari, que também fica no norte da Bahia, registrou três tremores de terra em 11 dias. E você que mora na Bahia também sentiu esse tremor de terra? Comenta aí qual foi a sua reação. Você ficou com medo? Em Caruaru, os moradores também ficaram assustados. Na madrugada de 8 de fevereiro deste ano, pouco depois da meia-noite, a cidade de Caruaru, no agreste de Pernambuco, registrou um tremor de terra. De acordo com o laboratório já citado, o fenômeno teve magnitude 2,2 graus na escala Richter. E um outro estado do Nordeste que vem sofrendo com pequenos tremores é o estado do Rio Grande do Norte. Um tremor de terra de magnitude 1,8 foi sentido no fim da tarde de 6 de janeiro também deste ano por moradores da cidade de Caraúbas, região oeste do estado. Segundo dados do Laboratório de Sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é comum um registro de eventos como esse no município. No entanto, os moradores atribuem a causa desses tremores à atividade de uma pedreira instalada na cidade. De acordo com dados do Laboratório de Sismologia já citado, nos últimos quatro anos, vários eventos relacionados a tremores de terra foram registrados na região de Caraúbas desde que aumentou a sua capacidade de monitoramento da rede. O último evento registrado na cidade foi no dia 16 de setembro de 2022, com magnitude de 1,5. O maior abalo já registrado no município foi de 2,3. Bem, poderíamos ficar aqui analisando vários outros tremores pelo Brasil, como por exemplo nos municípios de Sete Lagoas e Divinópolis, em Minas Gerais, e também no estado do Acre. Então, qual é a causa para tais eventos geológicos no Brasil? Vamos responder essa pergunta a partir de agora. A alta sismicidade nordestina pode ser explicada, em parte, por forças tectônicas gigantescas que atuam nesse momento na placa sul-americana, mas também por fenômenos que ocorreram antes da separação Brasil-África, ocorrida há cerca de 105 milhões de anos. Nós temos no Nordeste uma densidade de fraturas muito elevada e tensões que estão se acumulando na crosta. Ou seja, você tem um contexto ideal para terremotos, mesmo considerando que nós não somos uma margem ativa, como é a costa do Chile, e que nós estamos no centro de uma placa tectônica. Vale explicar a diferença entre placas, falhas e fraturas. A crosta terrestre, que é uma camada rochosa relativamente fina, não é uniforme e apresenta uma série de divisões. As maiores e mais conhecidas são as placas tectônicas, gigantescos blocos de rocha de proporções continentais e que estão em lenta, mas constante movimentação sobre uma camada de magma chamada de manto. Através da análise de informações, nós podemos desenvolver pesquisas que ajudam a entender tremores de terra em determinada região. Por exemplo, antes do grande terremoto de 1986, ocorrido em João Câmara, não tínhamos conhecimento da falha de Samambaia. Apesar da tragédia ocorrida na época, agora temos respaldo para fazer um trabalho informativo e educativo para que a população esteja preparada caso ocorra outro abalo como aquele. O terremoto mais conhecido no Rio Grande do Norte ocorreu em 1986 em João Câmara. O sismo de maior magnitude em uma série de eventos foi sentido inclusive em Natal. Aconteceu no dia 21 de agosto e alcançou 4,3 na escala Richter. No mês seguinte foram dois eventos sísmicos, 4,3 e 4,4 respectivamente. O terremoto principal ocorreu no dia 30 de novembro com magnitude de 5,1 seguido de milhares de réplicas. Samambaia é a maior falha geológica do Brasil. Tem 38 quilômetros de comprimento por cerca de 4 quilômetros de largura e atravessa os municípios de Parazinho, João Câmara, Poço Branco e Bento Fernandes. Sua profundidade varia entre 1 e 9 quilômetros. Próximo a ela se encontra a falha geológica de Poço Branco, que apesar de ser bem menor, também contribui por alguns tremores naquela região. As atividades sísmicas ao redor da falha de Samambaia são constantes e, em alguns casos, podem causar tremores de magnitude elevada, como a de 1986. O Nordeste brasileiro é formado por diversos fragmentos de rochas muito antigas com maior probabilidade de produzirem atividade sísmica local. Além disso, as camadas de solo são bastante rasas, com camadas finas de terra variando entre 4 e 25 metros acima da rocha. Em algumas localidades, a camada é tão fina que a rocha chega a ficar exposta. Diferente dos abalos de origem tectônicos que ocorrem nas bordas das placas continentais, os abalos relacionados às falhas geológicas acontecem quando grandes camadas abaixo do solo se tornam instáveis e desmoronam. Isso pode acontecer por inúmeros motivos, entre eles acomodação natural, movimentos súbitos na crosta ou infiltração de líquidos, embora não sejam incomuns os tremores provocados por grandes barragens localizadas próximas ao epicentro. Voltando à nossa análise conceitual, vamos analisar o que são falhas na geologia. As falhas são rupturas de blocos de rocha de uma placa tectônica que geralmente se manifestam em faixas estreitas da superfície. No Nordeste, a falha mais extensa é conhecida como Samambaia, como vimos anteriormente, e atravessa parte do território do Rio Grande do Norte. Já as fraturas são quaisquer quebras de blocos de rocha, mesmo que esses não se manifestem na superfície e estejam por vezes situadas em pontos profundos da crosta. Um estudo de 2002 identificou pelo menos 48 falhas mestras no território brasileiro. É justamente ao longo do traçado dessas falhas que se concentram as ocorrências de terremotos. Toda a placa é recortada por vários pequenos blocos de várias dimensões. Esses recortes ou falhas funcionam como uma ferida que não cicatriza. Apesar de serem antigos, podem se abrir a qualquer momento para liberar energia. Se você tem um bloco recortado e o comprime de um lado e de outro, ele rompe onde já existe a fratura. O maior número de falhas se concentra na região Sudeste e Nordeste, seguidas pela região Norte e Centro-Oeste. A região Sul é a que apresenta menor número de falhas. Em comum, onde há um ou dois fenômenos geológicos, ou ambos, a atividade sísmica costuma ser maior. O principal desencadeador de um terremoto, contudo, é a liberação de tensão acumulada na crosta por conta dos movimentos das placas. No caso da placa Sul-Americana, há dois movimentos principais. Um na direção Leste-Oeste, que ao mesmo tempo nos afasta da África e nos faz colidir com a placa do Pacífico, e outro no sentido Norte-Sul. Será que um terremoto de grandes proporções pode ocorrer no Brasil? Bem, o Brasil ocupa uma posição privilegiada no globo por estar no centro de uma placa tectônica, enquanto os grandes abalos ocorrem, onde há um encontro delas. As chances de um grande terremoto, como o que atingiu recentemente o Marrocos acontecer no Brasil, são remotas, mas o país não está livre dos reflexos dos grandes terremotos. No Brasil também são registrados terremotos, porém de pequena intensidade ou pequenos tremores. Podemos sentir quando um abalo sísmico tem epicentro na região dos Andes, como o Chile, o Peru e a Colômbia, que são os países onde acontecem os maiores tremores da América do Sul. Isso é preocupante, pois se um forte tremor lá enviar vibrações muito fortes para um grande centro aqui no Brasil, tipo uma capital, não temos estrutura para enfrentar um forte terremoto. Apesar da intensidade ser menor, o Brasil também é atingido por abalos sísmicos que tem o epicentro por aqui. Os tremores em território brasileiro ocorrem principalmente no Nordeste e nunca causaram grandes danos, apenas balançam os móveis, derrubam pequenos objetos e provocam uma sensação de desequilíbrio por alguns segundos, assustando os moradores. Os estados mais atingidos são Ceará, o Rio Grande do Norte e a Bahia. Mesmo no centro da placa, recebemos pressão em todos os pontos e ela provoca pequenos abalos. Os tremores em algumas regiões são mais frequentes porque são locais em que a pressão é maior ou é uma área mais fraca da costa mais fina. No Oceano Atlântico, há muitos terremotos, mas acontecem longe da costa e raiamente sentimos os seus reflexos. Eles são mais comuns nessa parte. Então, de acordo com especialistas e geólogos, não é possível ocorrer um terremoto de grandes proporções aqui no Brasil. Bem, então, nesse vídeo você viu a respeito do terremoto que assustou moradores da Bahia no município de Tanque Novo. Você sentiu esse tremor também? Comenta aqui embaixo, pois a sua opinião é sempre muito importante. E agora eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto. Você concorda com a linha de raciocínio apresentada aqui neste vídeo? Você concorda com as explicações dadas sobre os tremores de terra por aqui? Você acha possível um forte terremoto assim ocorrer aqui no Brasil? Comenta aqui embaixo, pois a sua opinião é sempre muito importante e eu gosto muito de ler os seus comentários. E continue assistindo os vídeos aqui do canal. Eu quero indicar um vídeo bem interessante que eu fiz recentemente falando sobre a possibilidade de um tsunami atingir o Nordeste do Brasil. É um vídeo bem interessante que vale a pena você conferir. E agora chegou a hora de você compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece. Então, pegue o link desse vídeo e poste em todos os grupos de WhatsApp que você participa. Posta no grupo da família, no grupo do trabalho, no grupo da escola. Vamos ajudar o maior número de pessoas a ter acesso ao nosso conteúdo educativo. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Valeu! Esses vídeos que eu estou deixando aqui na tela agora são vídeos que você pode querer assistir a seguir. Qual vai ser o próximo da sua lista? Tchau, 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 tchau